Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Proteger os dados dos brasileiros e das brasileiras, garantindo assim que eles e elas possam desfrutar dos direitos constitucionais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Hoje, essas são as funções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem como seu diretor e presidente, Valdemar Gonçalves, o nosso entrevistado no Brasil em Pauta de hoje. Boa noite, presidente. Muito bom ter o senhor aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Vamos dizer boa noite a todos que estão nos assistindo nesse Brasil em Pauta. É muita alegria, bem contente mesmo que estamos nessa noite tratando de um assunto tão importante e atual e mostrando ao Brasil esse novo órgão do governo que no próximo dia 6 de fevereiro completa três meses. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acho que vai ser um grande aliado de toda a população que são os verdadeiros titulares de dados. Antes da gente falar um pouquinho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu queria falar com o senhor sobre o dia 28 de janeiro, que é o Dia Internacional de Proteção de Dados. Qual que é a importância desse dia? Por que ele é comemorado, presidente? Dia 28 de janeiro foi o nosso, comemoramos na sexta-feira, o nosso evento de Dia Internacional de Proteção de Dados. Ele vem de uma marca da nossa Convenção de 108, lá no continente europeu, aonde em 1981, pela primeira vez, todos os participantes desse comitê, todos os estados, assinaram uma documentação aonde citava a proteção à privacidade, a proteção de dados. Então, esse é o marco inicial de todo esse evento fundamental ao titular de dados. Bom, isso também demonstra a importância dessa questão dos dados. Então, o conceito atual que diz que os dados no século XXI, nesse século que a gente está vivendo, eles representam o que o petróleo representou no século XX. Daí a importância dessa questão do armazenamento de dados, do compartilhamento de dados. Nesse sentido, em 2018, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados e agora, em 2020, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente pode dizer que vai operacionalizar a lei. Como é que está sendo esse processo, presidente? Então, vamos com detalhe. Foi criada, aprovada a Lei de Proteção de Dados. A gente tem que caracterizar que foram praticamente oito anos de debates, de estudos, onde toda a sociedade, vamos dizer, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, representantes de várias empresas do meio acadêmico, todos trocaram bastante experiências, bastante informações para chegar na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, cujo objetivo principal é proteger dados do titular. Nós nos inserimos ao contexto mundial. Hoje, mais de 100 países tratam de uma forma bem responsável a proteção de dados, a privacidade de... Então, nós inserimos com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela previa no seu contexto que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria responsável por regular, fiscalizar, implementar todas as medidas tão necessárias em termos de Brasil. Ela vai regulamentar a lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Vai regulamentar a lei. Então, por exemplo, quando nós temos um vazamento de dados, por exemplo, a empresa, ela tem que informar não só a Autoridade de Proteção de Dados, como ao titular em que houve esse vazamento. Mas a lei ainda não tem detalhamento de quanto tempo ela tem para se fazer esse pronunciamento, essa informação, como ela vai ser feita, se é via e-mail ou via alguma documentação mais detalhada. Então, a regulamentação da lei, ela é muito importante para o seu cumprimento. E isso, nós podemos dizer que já elencamos mais de 60 pontos da lei que tem que ser regulamentado. Então, é importante essa regulamentação para que nós possamos cumprir a lei. E agora, nós estamos nesse processo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados para começar a regulamentação da lei, para começar a visualizar esses 60 pontos. Isso, vamos dizer, a Autoridade de Proteção de Dados, ela tem um grande desafio. É um desafio quando você tem uma empresa e troca-se uma diretoria, uma presidência, você muda o rumo, pode vir a mudar o rumo, pode traçar novos objetivos. A Autoridade, ela foi criada do zero. Então, também temos que regulamentar, mas temos que também fazer a estruturação da Autoridade. Hoje, a Autoridade, ela tem, por decreto, 36 posições, inclusive do presidente e dos diretores. Então, é uma estrutura bastante enxuta se nós compararmos com outras Autoridades. E é uma seleção que nós estamos fazendo de pessoas com competência, com excelência, excepcional, currículo e com perfil para, de uma forma bem rápida, atender o que todos estão necessitando, todos estão ansiando. A sociedade, as próprias empresas estão precisando disso. O senhor falou agora há pouco que mais de 100 países têm algum tipo de lei para proteger os dados dos cidadãos. Nessa relação entre cidadãos e empresas, grandes conglomerados internacionais, os cidadãos são o elo mais fraco. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a LGPD, de 2018, traz quais benefícios para os cidadãos? Bom, é o elo mais fraco, sem dúvida nenhuma. Então, vou dizer, a Lei Geral, ela prevê vários pontos que as empresas têm que fazer de forma a respeitar o cidadão. Então, vou dizer, eu tenho que permitir ao cidadão que ele controle seus dados. Os dados são dos cidadãos, então eles têm que fazer este controle, eles têm direito a saber o que está ocorrendo, como que esses dados foram coletados, com quem será compartilhado e a lei garante que o titular vai comandar isto. Então, o titular hoje, ele pode exigir da empresa saber como que estão sendo tratados seus dados pessoais, ele pode vir a fazer alguma correção que esteja nesses bancos, ele pode solicitar que sair do banco. Então, é essa lei que vai dar, essa garantia aos dados do titular. Então, vai ficar bem claro que o proprietário é o titular do dado. E quando nós, no passado, tínhamos petróleo como uma grande riqueza, no século XXI, hoje nós dizemos que dados são o novo petróleo, exatamente porque a empresa viu quão preciosos esses dados. Então, quando nós estamos... Porque os dados podem ser comercializados também. Comercializados. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com a inteligência artificial, a coisa hoje é de uma velocidade muito rápida. Então, quando eu tenho uma pesquisa numa internet e olho um determinado produto, poucos segundos depois começa a surgir do nada uma série de ofertas daquele produto. Então, são empresas que comercializam essas informações que passam a ser extremamente valiosas. Este é o nosso foco, essa proteção de dados, essa proteção ao cidadão. E até a LGPD, até a criação da autoridade, ele não tinha a quem recorrer de uma forma mais pontual. E a LGPD, ela disciplina também essa questão da comercialização? Como é que ela se debruça sobre esse aspecto? Ela vai ser regulamentada. Nós temos que sempre observar qual é o contrato que a empresa tem com o titular. Então, quando nós nos cadastramos em algum site, por exemplo, você aceita um contrato e dá um ok. Então, isso tem que ser analisado. se realmente você não autorizou a empresa a compartilhar de uma forma mais geral. Mas isso pode vir a mudar. Eu acho que tem mudado em outros países. A gente vê a experiência bem interessante. não está se chegando à sanção para se forçar a empresa a mudar essa postura. Hoje, a proteção do titular, ela é um diferencial para muitas empresas que elas têm explorado isso. Então, é tipo quando nós começamos a fazer compras via internet, sempre existia aquela desconfiança. Eu vou pagar, será que eu vou receber o produto? Hoje, você tem vários pontos que você pode checar a reputação daquela empresa e não tenho nenhuma dúvida que em breve o mesmo vai ocorrer para a proteção de dados. Eu tenho que questionar, vamos dizer, o titular de dados, ele não pode sair fornecendo todas as suas informações pessoais sem pensar, olha, para aquilo que eu estou querendo, é necessário prestar essas informações? Então, a lei geral, ela vem justamente para isso. Perfeito. Bom, o papo está muito bom, é um assunto importante. A nossa conversa, eu acho que está esclarecendo alguns pontos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Brasil em Pauta, entrevistado é Valdemar Gonçalves, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado do programa é o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves. Presidente, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho dessa questão da relação entre o consumidor e a empresa. Agora, uma palavra no armazenamento, compartilhamento de dados. Agora, uma palavra-chave também nessa relação é o consentimento da pessoa em relação ao que fazer com os dados que ela empresta, diríamos assim, para a empresa. Essa é uma palavra-chave importante também. Exatamente. Vamos dizer, eu acho que uma tarefa muito importante que a autoridade vai ter no momento é na parte de educação. Mudar a cultura, nós temos certeza que não é algo fácil e nem de imediato. Mas é importante, vamos dizer, que o titular de dados, ele saiba o que ele está liberando quando ele dá um aceitar num site. Ele está fazendo um cadastro e naquele site, vamos dizer, tem sempre um tipo um contrato aonde ele aceita. Então, isto é importante e é o que nós temos atuado. Então, quando chega alguma denúncia, nós vamos direto para a empresa e solicitar as informações. Por que vocês fizeram isso? Está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? O titular de dados realmente autorizou que aquilo seja feito? Por outro lado, nós temos um legado de dados muito grande. Vamos dizer, até a criação da LHPD, dados eram compartilhados, armazenados, eram transferidos, dados comercializados. Então, a lei garante ao titular de dados, dados são seus. Você comanda seus dados. E, no primeiro momento, o titular vai atuar junto à empresa, se ele se sentir desconfortável, e a empresa não atendendo as suas reivindicações, ele tem um canal de acesso à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós chegamos com bastante missões e com efetivo pequeno. Se nós olharmos o nosso decreto, o decreto de criação da autoridade, ele limitou bastante no seu efetivo. A ideia principal é, neste momento de pandemia, não se gerar mais gastos e custos para o governo. Então, foram recolhidos, o Ministério da Economia recolheu várias posições e criou essas 36. Então, é um grupo bastante limitado que nós temos para essa atuação. Então, nós estamos estruturando isso, nós estamos elencando da lei tudo que tem que ser regulamentado. Já até citei que nós temos cerca de 60 pontos. E, a partir de agora, nós vamos pontuar quais são os pontos que oferecem mais riscos ao cidadão, que tem mais interesse para o Brasil e começar a dar prioridade. Eu lembro que, vamos dizer, a forma de atuar a autoridade, ela é uma forma já bem definida. Nós, qualquer regulamentação, ela é antecedida de uma audiência pública, de uma consulta pública e um relatório de impactos regulatórios. Não é, ah, eu acho que é assim e vou publicar alguma portaria já determinada. Não, é um estudo de uma forma em que se possa ouvir todos os atores. Então, na audiência e na consulta pública, nós vamos receber várias informações para se chegar ao produto final, que seria uma portaria regulamentando algum ponto da lei. Entre o fim de 2020 e agora 2021, houve um vazamento de dados gigante no Brasil e também uma empresa das redes sociais, ela mudou a política de privacidade em relação aos seus internautas e fez um recuo. Como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai atuar nesses dois aspectos? Vazamento de dados, mudança da política de privacidade de empresas que atuam nas redes sociais? Bom, o próprio decreto não me permite sanção até agosto. Então, o que nós fizemos? Quando houve o compartilhamento, foi anunciado o compartilhamento, até esta ação foi postergada mais para frente, nós já entramos em contato, oficializamos as duas empresas para sabermos exatamente o que seria compartilhado e se tinha, se estava em acordo com a LGPD. Até porque o WhatsApp, ele é do Facebook, o Facebook comprou o WhatsApp. Sim, mas nós estamos tratando como duas empresas. Então, nós temos que saber se o que eles estão fazendo está autorizado pelo titular de dados e está em acordo com a lei. Algumas pessoas podem ter o WhatsApp e não ter o Facebook e não queiram que os dados do WhatsApp sejam compartilhados com o Facebook. E é o direito do titular. Eu tenho que ver se, vamos dizer, nesse aceitar, ele não consentiu, mesmo sem saber. Agora, ele pode voltar atrás. Sim. Ele pode voltar atrás e esse é um direito que nós temos que garantir. Então, antes de qualquer medida, nós temos que atuar junto da empresa para ver exatamente o que está sendo feito e baseado no que eles estão fazendo e quais pontos eles estão ou não infringindo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. No caso deste vazamento bem grande... Que houve no ano passado. Que houve, vamos dizer, e foi denunciado, a autoridade, ela não tem o poder investigativo. Então, nós temos uma coordenação de relações institucionais e internacionais e já foi acionada para tratar com o órgão que vai fazer essa investigação. Todo vazamento de dados, a LGPD obriga que a autoridade tem que ser informada pela empresa que teve esse vazamento. Nós não recebemos nenhuma notificação até o momento. E vemos que, pelos dados, deve ser vazamento de mais de uma empresa. A quantidade de dados é realmente muito grande. Mas, assim que nós recebemos, de onde veio esse vazamento, é onde nós vamos poder atuar. Cada um no seu espaço. E nessa relação institucionais, nós já estamos... Quando falo em relações institucionais, na nossa estrutura, é uma ou duas pessoas. É o que nós temos no momento para fazer esse trabalho. Mas nós estamos atuando com outros órgãos para traçar limites. Até onde um órgão que trata com o consumidor vai chegar e a partir daí é da autoridade. Então, nós estamos, vamos dizer, travando várias reuniões, vários contatos com as demais instituições, tendo em vista colocar esses limites e atuar de uma forma melhor para a população brasileira. O senhor mesmo falou que até agosto a autoridade não pode sancionar, não pode estabelecer sanções em relação às empresas. Mas a LGPD prevê multas que, se eu não me engano, chegam até 50 milhões de reais ou 20% do faturamento da empresa. Isso significa que até agosto a ideia é conversar com as empresas, é conscientizar as empresas, é mostrar como que elas devem atuar nesse marco legal que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente. 2% do faturamento do ano anterior, que é um dos limites. Mas nós vimos com outras agências reguladoras do país, com as autoridades de outros países, as agências nossas, a sanção financeira nenhuma empresa quer, mas ela não surte muito resultados. Se nós olharmos a Anatel, são bilhões ao ano de multas e você vê pouca efetividade, já que as empresas vão recorrendo, recorrendo e um recurso sem fim. Eu acho que não é pela sanção, acho que a sanção é aquele último recurso que nós vamos ter que utilizar com as empresas insensíveis às recomendações, ao atendimento da própria lei. Eu acho que o principal desafio da autoridade, e é onde eu tenho comentado em todas as participações que eu tenho feito, é a parte educativa. Nós temos que educar a população, nós temos que educar as empresas, que eles vejam que é melhor para as duas partes esse respeito mútuo. Não é o objetivo da autoridade travar o uso de dados no país. A gente sabe que a importância que isso tem, mas é que esses dados sejam tratados de uma forma bem responsável. E é uma mudança de cultura, mudança de cultura. A gente vai precisar de ações na nossa autoridade, através de sites, através de recomendações, e também as próprias empresas podem nos auxiliar nessa mudança de cultura. A empresa vai querer estar de bem com o titular de idade, mostrando que ela atende e respeita a LGTB. Isso que é o mais importante hoje. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela funciona como uma agência reguladora? Não. Vamos dizer, nós estamos numa fase transitória. O próprio decreto, eles nos colocam que em até dois anos nós passaremos a uma posição como uma independência de orçamento e com uma estrutura bem parecida com a de uma agência, ok? Mas é até dois anos. Já estamos trabalhando nisso. Se nós olharmos concursos públicos no governo, no momento que você lança um concurso, a ideia de um concurso até chegar ao primeiro concursado, normalmente é de um ano e meio a dois anos. Então, nós estamos atuando e já estamos vendo como que seria essa transição. Há necessidade de uma série de decretos ou lei para mudar a nossa estrutura. Há necessidade de um novo espaço, um espaço físico independente. Então, vamos dizer, não é uma coisa simples, mas existe essa autorização, essa previsão no nosso decreto de criação e estamos trabalhando com 36 pessoas. A quantidade de dados que nós temos transitando é praticamente impossível, mesmo automatizando o máximo. Já temos sistemas, por exemplo, de fiscalização, onde eu estou recebendo denúncias, sugestões, questionamentos. E isso ficar de uma forma puramente manual é impossível com o nosso efetivo. Então, a gente está buscando empresas que tenham esses mecanismos de automatização. Temos trocado muita experiência com autoridades de outros países, como elas têm feito isso, qual é a forma que elas conseguiram sucesso e até mesmo os erros, para a gente não repeti-los. Quando a gente chega depois que vários já fizeram, a gente tem que aproveitar essa experiência. Então, isso nós temos feito. No próprio país, eu vejo agências tipo o Anatel, que tem mais de 10 anos já de atuação e tem um conhecimento que nós não podemos desprezar. Então, já contactamos a presidência da Anatel, agradeço a prestatividade do presidente Leonardo e eu. Ele abriu as portas, nós estamos vendo como eles fazem e vendo o que é apropriado para a NPD fazê-lo. Nosso programa está acabando, eu queria só que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo. Ou seja, a proteção de dados no Brasil, ela é confiava? As pessoas podem confiar na LGPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação aos seus dados? Totalmente, vamos dizer, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela ficou bem parecida com a Lei Europeia, que é uma referência mundial. É claro que é outro mercado, é outra realidade. Então, o que era conveniente para o Brasil, isto foi trazido. E a autoridade, ela vem para regulamentar, ela vem para fiscalizar e ela vem como a finalidade principal de proteger o titular. Eu quero deixar bem claro que os dados para o nosso titular, os dados são seus. Cuide bem deles, vamos dizer, é algo muito valioso. É, todas as empresas querem, é o novo petróleo. Então, cuide dos seus dados como você cuida de você, isso é mais importante. E a nossa empresa, a autoridade, ela está mais focada em educação. Educação e mudança de cultura. Eu acho que isso é muito importante neste primeiro momento, mais do que alguma função sancionadora. Muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Presidente, já fica o convite para o senhor voltar neste ano e falar como é que foi essa regulamentação da LGPD. Ok, agradeço o convite e obrigado pela oportunidade de mostrar a autoridade de proteção de dados ao nosso Brasil. Eu conversei com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.